Cruzou, vem embora, olha o Lê, Gustavo Henrique, testou, faturou! Gol do Flamengo! Gustavo Henrique subiu pra Dedeu, botou no fundo do barbante, cruzamento na medida lá da direita, o Mengão abre o marcador, bota no fundo da rede, corre pro abraço, Gustavo Henrique de cabeça, ele tinha ficado, depois do lance anterior no escanteio, subiu, testou com estilo no fundo do barbante, no barbante, no barbante, no marcador, aqui em volta redonda, Gustavo Henrique, camisa número 2, explode Mengão, explode Mengão, Gustavo Henrique, no Rio não tem outro igual, cola no explosão e vibra com o Mengão, explode na ação, aos 4, 4 jogados, primeiro tempo em volta redonda, Gustavo Henrique, camisa 2 de cabeça, Mengão, 1, 9, Iguaçu, 0! Se dão valeu!